E aí, eu tive que tomar aqui, pô. Bem-vindos, meus samurais. Esse vídeo daqui foi retirado lá das lives do site roxo. O link tá aqui no comentário fixado, então dá uma passadinha lá. Nossa, é o Garen de foguinho. Nossa, é o Garen de 2 milhões. Mano, vão fazer mal pra mim, pô. Olha a maestria do Garen, cara. O Raul já sabe, né, mano? Tática proibida, velho. Tática proibida pra mim é aqui, ó, mano. Ah, os cara é muito evoluído. Tomaram em vez de 3 e morreu. Quem será que foi? Não, será que tu vai querer um nichizinho? Vamos, vamos. Uh! Aqui é a hora de revidar, pô. Eles tão aí ainda, pô. São rotos de rato. Se eles estiverem aqui, eu flasho. Não dá, mas deve tomar dados. O grande mal está de volta. Vai lá, Raul, que ele já tá sem flash e sem ghost. Não, olha o back da aberração genética, mano. Ai. Não dá, o Garen é muito mal. Eu tenho armadura e ele me destruiu aqui, pô. Bota quem é que manda, Rafael. Olha quem é que manda. Não dá, pô. O cara me... O cara me deu um flash silence e eu não consegui dar o follow-up. O Garen é em flash de night, mano. Ele flashou, não. Flashou, não lembro. Coloquei meu nick no LoL e inspiração a você. Apenas um VR. Ó o céu, pô. Fala que ele vai ser campada, velho. Fala que o nick é atrás. Exaute também. Ai? Eu vou formar... Cara, vocês não viram o que tá acontecendo aqui em cima. Só um rabuzando. Tudo que eu tô vendo é a minha dor, mano. Essa é a dor que eu passei. A Lain contra Garen que só eu sei. O Garen de 2 milhões de maestria. A mãe dele deve bater nele o dia inteiro, velho. Eu tenho 3, eu tenho 1 milhão a mais. E a minha mamãe me ama, tá? Out Rotation da Red Aralto? Sim, eu estava a ficar digitando. Como ele descobriu? Ah, não! Não! Ah, não, Raul! E aí? Mano, já posso reportar o Raul que ele tomou o dano e expandiu a ult do Graves? Sim, o Garen, ele sabe que a gente tá aqui, né? Ele tá sem ult esse cara aí, Rafael. Não tem nada, pô. Pode estar subindo. Voltar o Graves. Ele tá sem flash de cara aqui, mano. Ai, eu errei, mano. Aqui é pra tu, velho. Não, aqui já foi pra mim quando o Zenon pegou aquele HP ali, mano. Sai daí, Rafael. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, cara? Ele tá surdo. Não, eu vi pra sair, mas eu não achei que era porque tinha a gangue do pau-duro chegando aqui. Aí, rapaziada, contra a Garen, o cara é maníaco, tá ligado? Olha o que ele tá buildando. A gente pusha esse item aqui, que é incrível. Vou tentar trocar contra ele agora. Eu acho que eu venho com o Garen aqui, tá? Porque ele não resetou e eu resetei. Olha ele vindo. Vamos daivar? Dá pra dar. A gente soltou a arauta que tava acabando. Ah! Chegou o tanco, velho? Eu tanco. Eu tanco. Ah, eu não vou flechar, não. Espera aí, você pode trair, tá? Aqui é sangue nos olha. Ai! Calma, eu tanco, eu tanco. Agora eu não tanco mais. Ai! Caralho, achei que ela p*** era ult dele, mano. Foi legal, né? Dá um W nele, Raul. Ai! Tem que ser o Graves. O Brown não dá pra ele. É um monstro. Ó, no Garen não dá, tá? O Garen não dá. Ele vai macetar nós. Ele vai fazer mal pra gente. Ah, pelo amor de Deus, eu tô jogando um só. Ó, Raul, que p*** vai ser que você fez, cara? Eu não sei como lutar com esse boneco aqui. Eu não sei se que tá. Dá o E logo, dá o E logo. Tu nele. Tá estranho esse game, não tá não? Alguém aí? Tá faltando eu, pô. Tô farmando aqui. Tô limpando duas Wavy Eye Jungle. Tô com 191,18. Tô me divertindo aqui com os minions. Ó, uou, uou, uou. Que isso? Que isso aqui? Eu vou jogar com esse cara na faixa? Não. Vai. Vai jogar merda na cara dele. Olha o time dos caras. Ele tá subestado. Eu não joga. Eu não abri um buraco na verdade. Eu não abri o turno. Ah, de novo. Mano, não dá pra jogar contra o Brown, velho. Eu fiquei do outro lado da barreira e o Vários conseguiu me bater. Que incrível, mano. Eu tava com 2k na bag. Não era pra eu ter lutado ali. É, aí você tinha que ter comprado antes, né? Era pra eu resetar, mano. Só isso. Que te puxou o Brown, que te stunou. Ô, Raul, que p*** é essa, cara? Raul, não perde. Não perde o W nele, Raul. Não perde o W nele. Caralho, ainda vai matar. Jogou igual o próprio demônio. Cara, é um vôlei, né, mano? É um vôlei a p***. Respeitar um pouco o treinamento do Raul, né? Malvado, grano. Pô, não dá pra ser um barão aqui, violento. O BR tá turbo poderoso. Tem 7. Eu tive que tomar aqui, pô. Tá bom, matei um. Merda, eu tive que dropar o Oralto. Ninguém vai lá na p*** do Oralto, não, mano? Vocês são incríveis. Mano, tá todo mundo 3km de você. Ah, matei um f***. Olha o nosso monstro, pô. Obviamente que eu fiz aquilo só pra ele tá lá, ó. Pô, 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 nas torres, ó. Pô, 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 pô. Agora, pô, 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 no ADC deles. O bagulho é que eu só tanco. Olha a minha build. O pai faz a front. Mas tem alguém aí, eu vou morrer pro... Sangra aí. Saiu? Nossa, Zenon. Olha o homem jogando um de eco. Meu Deus, eu meninei. Fala se eu não faço a front aí, pô. Isso aí, eu tô muito tempo, pô. Os caras meteu 3 bonecos pra matar o Yasuo. Eu dei 3 item de armadura. Pô, acabei de ver que eu nem perdi o arco-escudo nessa última fight, mano. É, opa. Opa! Qual foi, Darius? Tem que ser um pouquinho mais veloz, né? Ó, monstro. Tem, ó. Ah, eu errei no Graves. Tá. O Garilog. Ô, Darius. Ah, meu cara. Eu devia ter continuado o lot, né? Ah... É isso. Eternos, Eternos, Eternos Eternos, Eternos Eternos, Eternos Ai, 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 ai Papai Eternos aqui, Eternos aqui Eternos aqui agora E aqui, aqui E aqui Esperou pro Nexus, esperou pro Nexus Uuuu, é o monstro Destaquei Eternos agora, hein Eternos